Bom dia, Marica! O que foi? Estava esperando o carrinho, né? Entendi ontem, viu? Ah, sua cunhada agora está demorando. Cunhada o quê? Aquilo lá me deu parte a cedo, não se importa de andar aí pelas escuridão dessas noites aí? Ah, também não tem moral a zelar. Ah, mas quando ela vem, fica muito divertida, viu? Santa Maria, eu caixi, tirou com ela lá no lavário. O cego de Itaquera, aquele taradão que também não estava lá muito bom, queria que ela fosse pra cama com ele. Mas ela dá pra ver a boca com cada um. Que esse cego de Itaquera aí não tem nada de tonto, não, viu? Nem a sua cunhada, viu? Nossa, se ela fosse pagada tudo quanto bem, né? Tudo bom custa ela por causa da sua lábvia. E ele se adoro umas histórias dela. Esse ladra safado, não quis dizer, não. Oh, não tem maneira de tirar o menino dela? Nem limpa a palha do carrinho, deixa o menino todo pedido, lambuzado, coitado, parecendo um ladra, não é uma lazareta? Mas o carrinho dá dinheiro. Quem devia querer? Até eu, que sou mais festa, que dá dinheiro pra ela. E não se importa aí ficar de feira em feira, de soma a soma. Comigo não, comida é diferente, viu? Menina, do meu sangue, da pena, bem sofrendo. Eu passo o dia inteiro nessa porcaria desse carrinho, não consigo tirar um real. Agora que a sua cunhada, só na bebida, já gasta muito mais do que isso, mas muito mais. O coitado do tio Pedro, canta nos inteiros. E a mulher, canta no laparca. Bate, a mulher é toda filha da serpente. Sabe, é aquele bando de artista vagabundo que senta nas mesmas da calçada pra serpente. Então, a sua cunhada, Galo, se ajudou com eles e se mandou com o carrinho para Paris. Paris? Ui, mas xerri, xampu, cem, cem, cem. Não é mentira, é verdade. Lazareta, e rouba os meus dias. São Tomás, outra, não me pare de eu pegar o carrinho e não devolvo mais, viu? Espia, menina. Vem cá, velho. Vem aqui. Oh, eu vou te contar um segredo. O espírito da minha falecida irmã tem ele aqui comigo. Me disse que é pra eu cuidar do menino. Diz que é pra aquela lazareta da minha cunhada e posquinto dos infernos. Se eu não te vejo espalho na verdade, eu quero que o raio caia aqui ao coro da minha cabeça. Eu acho que você está delirando meu marido. A gente tem que ir embora de um dos homens. A gente tem que ir embora de um dos homens. A gente tem que ir embora de um dos homens.